Alô, Luciano! Vamos jogar essa galera pra cima? Se para, Adriano Ferraz! Ao vivo! Vamos lá! Aquele abraço ao nosso parceiro Kleber! Nosso amigo Cônia de Batinga! Empurra que é sucesso, papai! A guitarrinha mais feia do Brasil, viu? Ha, ha! Hoje tem forró no gueto, tô de rolê na quebrada Só no último volume, a pisada é swingada E no porta-mala só tem o uísque do bom Tem Royal Salute, Red Label, tem xodão E hoje tem forró no gueto, tô de rolê na quebrada Só no último volume, a pisada é swingada E no porta-mala só tem o uísque do bom Tem Royal Salute, Red Label e tem xodão Minha quebrada, sou moleque ostentação Sou moral com a mulherada, o dono do paredão Tô um grito no DJ, só com sol, compadre Toca top e vinho, deixa as mina à vontade Eu sou o taranga, eu arrochando nó As mina dançando É que pancada de forró E o som taranga, eu arrochando nó As mina dançando É que pancada de forró E o som taranga, eu arrochando nó E as mina dançando É que pancada de forró E o som taranga, eu arrochando nó As mina dançando Mas que pancada de forró É o top vinho pra tocar nos paredões, empurra que é sucesso meu patrão Bota a mão no zói, bota a mão no zói, bota a mão no zói, vai ao vinho Hoje tem forró no gueto, tô de rola na quebrada Só no último volume, a pisada swingada E no porta-mala só leva o uísque do bom Tem Royal Salute, Red Label, tem xodão E hoje tem forró no gueto, tô de rola na quebrada Só no último volume, a pisada swingada E no porta-mala só tem o uísque do bom Tem Royal Salute, Red Label e tem xodão Que na minha quebrada sou moleque ostentação Sou moral com a mulherada, o dono do paredão Tô um grito no DJ, solta o som com bate Toca top vinho, deixa as mina à vontade Eu sou um torando, eu arrochando nó As mina dançando, equipacada de forró E o som torando, eu arrochando nó As mina dançando, equipacada de forró E o som torando, eu arrochando nó E as mina dançando, equipacada de forró E o som torando, eu arrochando nó As mina dançando, equipacada de forró É o top e fio ao vivo! Pode balançar, pode, pode balançar! Bota mano zói, bota mano zói! Bora beber que ama tá difícil, bora beber que ama tá difícil Eu tô solteiro, mas se saio pra balada eu não fico só Bora beber que ama tá difícil, bora beber que ama tá difícil Puxa mole na venança, nessa candaia venança forró Eu não fico só Forró top vinho! Bora vivir meu patrão! O que amar você já sabe né? Eu a vida inteira fui escravo desse amor Eu sempre fui refém dessa paixão Você me humilhava e me tratava feito bom Me deixando numa louca solidão Até que um dia eu me invoquei e logo temei Eu hoje sou o rei da mulherada Você não merecia o amor que eu te dei E hoje eu namoro com a farra Bora beber que ama tá difícil, bora beber que ama tá difícil Eu tô solteiro, mas se saio pra balada eu não fico só Bora beber que ama tá difícil, bora beber que ama tá difícil Puxa mole na venança, nessa candaia venança forró Eu a vida inteira fui escravo desse amor Eu sempre fui refém dessa paixão Você me humilhava e me tratava feito bobo Me deixando numa louca solidão Até que um dia eu me invoquei e logo terminei Eu hoje sou o rei da mulherada Você não merecia o amor que eu te dei E hoje eu namoro com a farra Bora beber que ama tá difícil, bora beber que ama tá difícil Eu tô solteiro, mas se saio pra balada eu não fico só Bora beber que ama tá difícil, bora beber que ama tá difícil Eu tô solteiro, bora beber que ama tá difícil, bora beber que ama tá difícil Eu tô solteiro, mas se saio pra balada eu não fico só Bora beber que ama tá difícil, bora beber que ama tá difícil Puxa mole na venança, na noite inteira vem dançar forró Eu não fico só Fereventos, Ferrari Produções Essa é a marca do sucesso, negão Joga pra cima, vem! Desejo sorte, desejo só O love, 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 o love, love, o love, love, love Desejo sorte, desejo só O love, 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 o love, love, love Forró Top Vinho Sucesso, papai! Mais um dia de sol, tô procurando você Cadê, cadê você meu amor? Coração na pior, mas vou vivendo porque A pila anda, mas quero você E você me deixou, me deu um pé no traseiro Que desespero, você me enganou Você me deixou, tem um pesadelo Uma dor no peito que cicatrizou E não posso brincar, ao menos tenta Se você me quer, mulher me ama E não posso brincar, ao menos tenta Vou andar por uma praia, vamos caminhar Desejo sorte, desejo só O love, 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 o love, love, love Desejo sorte, desejo só O love, 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 o love, 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 love Desejo sorte pra você, mulher bandida Aqui não, papai! Isso é o A, Top Vinho! Mais um dia de sol, tô procurando você Cadê, cadê você meu amor? Coração na pior, mas vou vivendo porque A fila anda, mas quero você E você me deixou, me deu um pé no traseiro Que desespero, você me enganou Você me deixou, tem um pesadelo Uma dor no peito que cicatrizou E não posso brincar, ao menos tenta Se você me quer, mulher me ama E não posso brincar, ao menos tenta Vou andar por uma praia, vamos caminhar Desejo sorte, desejo só O love, 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 o love, love, love Desejo sorte, desejo só O love, 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 o love, 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 yeah Desejo sorte pra você, mulher bandida Desejo sorte, desejo só O love, 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 o love, 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 yeah Sucesso, meu irmão Top viu Arrasta o pé, meu papai Ela tentou Mas não conseguiu É impossível, meu irmão Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encasou E o erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo ir e volta daqui até Marte Canta comigo assim, ó Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É passão demais, mãe Chora, peito, vai Chora, sinfonia Chora, pai Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde é Ela errou Assim, ó Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou E o erro dela É não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo ir e volta daqui até Marte Vem Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e outra dele É pra tocar em todos os paredões, em todos os bares do Brasil Top que viu, a vida mais gostosa Chora, sanfonia, salva, salva Xamana, bachela, salva, xamana, bachela, salva Vamos no sucesso mais assim, ó Pode balançar que tá gostoso, viu? Isso é top, viu, negão? Foi paixão, foi amor, foi calor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good boy, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good boy, foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho, você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu fiz o seu amor, outro amor, você escolheu Uh, te dei o meu amor, outro amor, você escolheu Uh, te dei o meu amor, outro amor, você escolheu Bota no meu zói, bota no meu zói Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good boy, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good boy, foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho, você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu fiz o seu amor, outro amor, você escolheu Uh, te dei o meu amor, outro amor, você escolheu Uh, eu fiz o seu amor, outro amor, você escolheu Perdeu, perdeu, adeus, good boy, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good boy, foi amor, foi não é mais Balas, balancitas, balas, balancitas, ao vivo O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 rodou, 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 rodou Joga pra cima e manecão Forró top vinho Isso é ao vivo, viu? É pra tocar nos paredões Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade e vai continuar Desapega, inventa pra outro suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Ferrari Produções Aí é moral, hein? Produzindo sucesso Simbora meu patrão É o forró top viu Ao vivo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Aí não, hein! E é esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça Vem comigo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Assim não Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Eita mamãe É pra arrastar o pé com o top view Ao vivo é mais gostoso Vem, vem Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça Me esquece não E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo Minha princesa E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Ai amor E é esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça Canta comigo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Chora Vamos arrastar o pé no salão Vamos dançar forró com a gente Vamos embora legal Os sax mais safinados do Brasil Ha ha Uh Meu amigo Léo Rodrigues Produções E da galera de fundão Aquele abraço Ei 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 Alô Pirigate Ei Ei Alô Pirigate Ei 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 Alô Pirigate Ei Alô Pirigate De semana eu tô na balada Pio de whisky com a mulher da danca Rude só Peca e portada E a galera vai dançando Olha só que o povo endodou Hoje eu sou patrão As pirigate se endodam Quando escuta o meu som passa Mão no cabelo Ajeita o sutil e rebola Eu vivo doido, tarado Já tô preparado As pirigate se endodam Quando ficam do meu lado Se liga e vem curtir o som Vambora Ei 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 Alô Pirigate Ei Alô Pirigate Ei 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 Alô Pirigate Ei Ei Alô Pirigate É pra tocar nos paredões, legal Ao vivo Vamos embora, senhor Meu amigo Alice Alves Vamos embora, meu patrão Canta comigo, senhor Vem Sucesso De semana eu tô na balada Com o pio de uísque Com a mulher rada Carro de som Beca e portada E a galera vai dançando Olha só que o povo é endoidou Hoje eu sou patrão As pirigate se endodam Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo Ajeita o sutil e rebola E eu fico doido, tarado Já tô preparado As pirigate se endodam Quando fica do meu lado Se liga e vem curtir o som Vambora Ei 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 Quero ouvir Alô Pirigate Ei Alô Pirigate Ei 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 Alô Pirigate Ei Alô Pirigate Joga pra cima Vai Que sacos fuleiro é esse Negão Ha 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 Meu amigo meu placa Só tomando uísque Aí é papão Uh Porra Top vinho Uh Vem de mais sucesso Uh Vamos fazer diferente agora Aqui é sucesso viu Meu amigo belplaca Sila Semagrafe Drogaria Bahia Aquele abraço José Rodrigues Pronto do forró A galera massa do Espírito Santo Aquele abraço Vamos falar de amor sim Vem E eu jurei não bater na sua porta Olha eu aí quebrando outra promessa E eu tentei não falar mais o teu nome Mas a cada dez palavras não me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu Eu te prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de pagar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Você é a corda bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Eu jurei não bater na sua porta Olha eu aí quebrando outra promessa Eu tentei não falar mais o teu nome Mas a cada dez palavras não me interessa Você é o problema que eu quero ter E você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu Eu te prometo que não vou te amar Porque essa promessa Porque essa promessa eu vou Fazer questão de pagar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir Porque sabe Que eu vou voltar O nome dele é Ferrari Produções Esse é moral, viu? É dois pra lá e dois pra cá Top vinho pra você Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas tem três dias que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Yeah Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Vai, vai Pode balançar, pode balançar Top vinho Viva o meu padrão Quem sabe dança, quem não sabe, só vai dançar Me desculpa e vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas tem três dias que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou Que Deus pintou Vai Dona Maria Quem sabe cantou comigo Quem tá apaixonado Joga o copo pra cima Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou E jogou fora o pincel Meu mãe Bora beber Que amar Tá difícil me ocupar Isso é top viu De Teixeira de Freitas Para todo o Brasil Ao vivo é mais doção